Depois do treino, eu ficava treinando cabeceio, chute, sem pulo. Eu sempre fui muito aplicado nessa parte de condicionamento físico e técnico. Entra em cena todo um variado repertório de gestos, de gingas e duplas intenções. Uma arte do corpo, cujos movimentos se tornam mais importantes do que o próprio toque na bola. É o extraordinário balé de um gênio da dança futebolística. Os fundamentos técnicos que a gente queria ver no futebol, eu tinha Pelé. Pelé sempre foi um jogador com muita garra, muita saúde, muita raça. O arranque dele, eu nunca vi. Quando era difícil, com a laça janta, com a panteira, parecia que os olhos dele pulavam. Era impressionante, dava medo. Cada partida era uma coisa linda que a gente via. É extraordinário, o que ele fazia indo do campo é extraordinário. Exímio, bailarino. Ele era muito rápido, eu faço assim. Ele venia para ser uma jogada, e no momento que ela ia executar, ela ia ser outra. Era encerrado. Ele matava a bola, ela parava. Parecia que tinha um amortecedor no peito dele. Porque parecia que se entregava na pilota. Ninguém tratou a bola melhor do que o Pelé. A bola, aliás, amava o Pelé. Você ia pular com ele, ele subia e você pensava que cabeceia a bola e ele subia um pouquinho mais. Ele ia lá em cima, põe o peito na cabeça dos outros. Me esforçava por cabecear. E ele saltava e me abajava de peito. Ele parava no ar. Ele nunca errava esse toque. Além de todos os seus atendutos, Pelé sempre soube utilizar a inteligência a seu favor. Picardia, malandragem, é aquilo que todo jogador inteligente sabe usar. Até misto, o Pelé foi altamente inteligente e sagaz. Ele cavava a falta. Ele se agarrava. Ele se sentava às vezes e caía. O Pelé foi malandro. Malandragem. Para jogar futebol, tem que ser malandro. Os pênaltis que ele consegue, que ele mesmo fabrica. Se engalfinhava com a adversária pelo braço, se jogava no chão. E gritando. E aí, e aí, e aí. Me estuda, para cá. Pênaltis. Eu vi o Pelé fazer tabela com a perna do adversário. Ele tocava na perna do adversário e a bola vinha para ele. Muita gente nem entendia. A primeira, a segunda vez que eu vi o Pelé, ele está na realidade, esbarrou. Até isso, o gênio do Pelé criou. Ele tinha a habilidade de perceber o instante para ele colocar a bola no meio das pernas do adversário. Era mágico, porque é a enciclopédia completa da técnica liberal. Ele fazia com os pés o que os poetas escreviam. Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol com a seleção brasileira, eu gostaria. O que ele gostaria é marcar o seu último gol pela seleção brasileira. Será que ele enfrenta essa molecada de 25, 30 anos? Pode voltar a jogar. Pode. E até fazer gol também. Claro. Mas não contra o argentino, querido. O que ele tem que importar se o outro tipo joga Pelé, o o o o o o. Vamosцииais 1,2,3,Mg Não posso ler todos esses caras, mas não é isso, mas não é isso, certamente. Não, 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 não. Mas que falta cura, que falta violenta para cima do Pelé. E o arco do meu título a vida é fim do primeiro tempo. Realmente um desempenho pobríssimo de Pelé. Pelé foi bem marcado para variar os argentinos bateram. Porque estão jogando jovens contra uma pessoa que tendria que neste momento estar sentada no sofá com o controle remoto na mão. Agora esse é o Pelé, e o Pelé você pode esperar tudo. Se porventura ele não conseguir fazer esse gol tão sonhado, a gente tem que falar obrigado Pelé e agradecer por tudo que ele fez, até por esse jogo. Vem meus amigos, seleção brasileira em campo, e fica a dúvida. Será que o Pelé volta? Será que o Pelé vai ter condições de voltar no segundo tempo? Olha o Pelé de volta, do setor brasileiro, o povo acionando o Pelé. e vai ter condições de voltar no segundo tempo? Vamos lá! Vamos! 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 Isso vem a jogo muito. Muito mal! Se desse pra fazer um replay, minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol para a seleção brasileira, eu gostaria. Eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria. Eu gostaria, eu gostaria.